Quero beber o álcool que te respira Como se fosse a majestad rainha Quero beber o álcool que te respira E acordar com um beijo Estou apaixonado, estou apaixonado Esse amor é tão grande O mal que te respira Quero beber o álcool que te ama E acordar com um centro E acordar com um beijo Estou apaixonado, estou apaixonado Esse amor é tão grande Estou apaixonado, só quero você a cada instante Um no mundo do oito fui arada Dois adolescentes pela madrugada Sem pensar na vida, sem pensar em nada Estou apaixonado, estou apaixonado Esse amor é tão grande Estou apaixonado, só quero você a cada instante Quando você me ouvir chorar Mas eu não calo, não calo Deixa assombrar com as palavras Tudo vai mal, tudo certo, tudo certo, tudo certo Nada mudou, nada mudou, está dando com tudo Meu amor Por onde eu vou Um do vos anjo, um do vos anjo comigo Meu amor, tudo certo, tudo certo Ah, se você quiser Um dia eu disse Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem De ser um poeta E não queria a verdade De ser um poeta e não aprendia Não tem lua que faça você me amar Não tem lua que faça você se passar por mim Não tem brilho de flor Nem perfume de amor Não tem lua, não, não tem lua Menina do mar, menina do mar, menina me leva Sou filhão do mar, sou filhão da terra Menina do mar, quando eu vejo a menina faceira vadiar Louai, sua pele vermelhinha de paixão Alantejar, sua pele Não quer resistir a chamegua Sim, dizendo assim Quando você me olha Se roçando minha arrepia E eu sou lampião Molhando a lua de paixão Menina da manhã Louai, não há quem resista a um chamego Sim, dizendo assim Quando você me olha Vida, porque tu és assim Se afasta sempre de mim Se afasta sempre de mim Enfeitiza o meu coração Há uma estrela no mar Não se pode dizer não Tempo Segue logo o meu canto A voz de novo O meu canto Faça de mim Uma estrela brilhar Magia Mente de marmin Pele de sede Pelos dourados ao sol Pronto para explodir Vida, porque tu és assim Se afasta sempre de mim Faça de mim Uma estrela brilhar Magia Mente de marmin Pele de sede Pelos dourados ao sol Sinto que sou o pai Pronto para explodir Vida, porque tu és assim Se afasta sempre de mim Enfeitiza o meu coração Há uma estrela no mar Não se pode dizer não Tempo Segue logo o meu canto A voz de novo O meu canto Faça de mim Uma estrela brilhar Era uma vez Um lugarzinho Do meio Do nada Com sabor De chocolate Peio de pedra Molhada Pra gente ser feliz Tem que conquistar A realidade Um amigo De verdade Era uma vez Um lugarzinho Do meio Do nada Quando ela dança Todo mundo Se liga nele E Todo mundo Sabe quem é ele Quem é ele E Todo mundo É devagar É devagar É devagar É devagar Devagarinho É devagar É devagar É devagar Um 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 Eu de Eu Mas Eu preciso de você Sem tentar Te esquecer Tchau 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 Tchau